Audiência 9.9, trazendo informações aí, notícias pra vocês sobre o mundo esportivo aí, tudo que é destaque aí sobre esportes. Tu confere a partir de agora, aqui no Audiência 9.9, no nosso momento esportivo com o Juarez da Luz. Bom dia, Juarez. O que temos de novidade hoje? Bom dia, Sabrina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Michel. Então, vamos falar hoje sobre a volta à Série A do Cruzeiro. O Cruzeiro recebeu ontem o Vasco da Gama, com a casa cheia, e garantiu acesso ao retorno à Série A do futebol brasileiro, faltando sete rodadas. Sete rodadas ainda restam pra concluir a competição e o Cruzeiro já está de volta à Série A. Até fazendo uma correção do meu comentário de ontem, que eu falei que se o Cruzeiro ganhasse ontem à noite e o Londrina não vencesse sexta, ele subiria. Teria que aguardar até sexta-feira, mas não. Ele já subiu ontem. Por quê? Porque o Londrina vai enfrentar o Vasco na próxima rodada. Então, um deles perde pontos, né? Ou os dois fazem um ponto, ou um não marca nada. Por quê? Cruzeiro com a vitória de ontem, com a goleada por 3x0 sobre o Vasco, foi a 68 pontos. É o líder isolado com 68 pontos. O quarto colocado é o Vasco, com 48 pontos. São 20 pontos de diferença, né? E o Londrina vem com 45, está a 13 pontos, a 23 pontos. O Londrina tem um jogo a menos, né? Mas, enfim, então, só pro ouvinte entender bem, mesmo que o Cruzeiro perca todos os jogos a partir de agora, pode perder os sete jogos, ele, na pior das hipóteses, fica em quarto. Então, isso garante o acesso à Série A do futebol brasileiro de 2023. O Ronaldo Nazário, um dos donos aí do Cruzeiro, da SAF, né? Ele garantiu um time bem competitivo para 2023, para a Série A. E eu estava falando até, pelo que eu tenho acompanhado, eu estava falando nos bastidores, pelo que eu venho acompanhando nos últimos jogos do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro aí já é, já tem cara de Série A. Olha só, são 20 pontos de diferença do quarto colocado. Isso é muita diferença. Isso aí não expressa um time de Série B, né? Ele é muito superior a qualquer outro time da Série B. O Grêmio vem em segundo com 53, então, 7, 8, são 15 pontos, é a diferença, né? Do líder para o vice-líder. 15 pontos, isso não é pouco. O terceiro é o Bahia com 51, tem um jogo a menos. E o quarto, o Vasco da Gama, que sofreu a goleada ontem para o Cruzeiro, com 48 em quarto lugar. O Londrina, que ainda não jogou na rodada, é o quinto, com 45. E o Esporte, que foi goleado pelo Grêmio na Arena, está em sexto com 43. E os quatro últimos, CSA 32, Brusque 31, Operário 30 e Náutico 27. Lembrando que o Grêmio só volta a jogar na outra sexta-feira, dia 30, fora de casa, né? Vamos ver aqui. Fora de casa, ele joga na outra sexta-feira, dia 30, contra o Sampaio Correia. Então, ainda o Grêmio ainda tem aí oito dias de preparação para enfrentar o Sampaio Correia. E a Série A, como eu falei ontem, né? A Série A só tem um jogo isolado pela rodada agora no domingo, e depois a rodada se completa no meio da semana que vem. Isso por causa da data FIFA dos jogos das seleções, né? Lembrando que a seleção brasileira joga agora sexta-feira contra a Gana, né? Às 15h30, e depois na terça-feira contra a Tunísia, no mesmo horário, 15h30. Jogos amistosos da seleção brasileira. Então, hoje, por hoje era isso mesmo, Sabrina. Amanhã traremos informações aí da Copa Santa Alta. Certo? Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Bom dia, Juarez. Então, esse foi o Juarez da Luz.